Olá, boa noite. Voltamos com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. E um novo balanço dos casos de sarampo no Brasil foi divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniele Popov tem mais informações para a gente. Oi, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. É isso mesmo, o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde hoje aponta que mais de 1.700 casos de sarampo foram confirmados no país. São exatamente 1.735 casos da doença, sendo que 7.812 que estão sob investigação nos estados de Roraima e do Amazonas ainda precisam ser confirmados. Bom, nesse período também o Ministério da Saúde informa que 9 mortes foram confirmadas por causa da doença. E na semana passada, Roberto, o governo anunciou aí que chegou a alcançar a meta de imunização contra o sarampo. 95% das crianças com menos de 5 anos foram vacinadas em mais de 4 mil municípios. Durante a campanha, 10.700.000 doses da vacina foram aplicadas no público-alvo, nesse público-alvo. E é bom a gente lembrar que, mesmo com o término da campanha, é possível tomar a vacina contra o sarampo nas unidades básicas de saúde de todo o país. Roberto, eu volto com você. É isso mesmo. Obrigado pelas informações, Dani. Mais de 45 mil pessoas morreram no trânsito no ano passado. Para mudar essa realidade, o governo tem atuado com repressão aos crimes, fiscalização e também com educação para um trânsito mais seguro. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes. Há 15 anos, essa professora teve a sua vida transformada numa noite de domingo por um acidente de carro. Ela, o marido e os dois filhos voltavam da igreja quando um carro em alta velocidade, dirigido por um motorista de 19 anos, recém-habilitado, bateu no carro em que a família estava. As crianças foram arremessadas para fora do veículo e uma delas, o filho mais novo, Luiz Felipe, não resistiu e morreu no hospital, faltando 26 dias para o menino completar 5 anos. Ela se comove ao falar da perda irreparável e lamenta em ter perdido o seu filho porque alguém fez uma escolha errada. Talvez naquele momento esse rapaz não pensasse que ele estivesse fazendo uma escolha errada. Ele apenas escolheu andar um pouco mais rápido, além da velocidade permitida. Talvez ele tenha olhado para aquela pista e imaginado, aqui nada vai acontecer porque eu tenho controle. E optou, optou por pisar o pé no acelerador, optou por correr um pouco mais, além do que era permitido, muito além do que era permitido. Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de quase 5% no número de infrações de trânsito nas rodovias federais em relação ao ano anterior. No mesmo período, a PRF registrou redução no número de óbitos, no número de feridos graves e no número de acidentes nas rodovias federais. Em 2017, o excesso de velocidade foi o campeão das infrações nas rodovias federais, com quase 6 milhões de autos de infração. Como se nós tivéssemos todos os dias um acidente de uma aeronave de grande porte ocorrendo. Então, quer dizer, quando ocorre um acidente de grande porte com uma aeronave, em qualquer parte do mundo, todo mundo se assusta, todo mundo se espanta. Mas enquanto nós temos esses números pulverizados de vítimas fatais no trânsito brasileiro, as pessoas ainda não se chegaram a colocar a consciência para dizer nós precisamos, nós, cada um, o governo fazer a sua parte. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel sobremaneira, importante, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, fazer com que as pessoas se conscientizem, não só trabalhando na repressão de crimes, evitando que as pessoas cometam infrações de trânsito, mas também orientando e despertando, dentro de cada brasileiro, esse papel que ele tem que desempenhar também dentro do trânsito. Seja ele como pedestre, como ciclista, como motociclista ou como motorista. Todo ano, mais de 5 mil motoristas têm a carteira de habilitação suspensa ou caçada só no Distrito Federal por cometer infrações de trânsito, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade ou sobre efeito de álcool. Na suspensão, ele vai ficar um período sem poder dirigir e depois ele vai receber a habilitação dele normalmente, ele vai poder voltar a conduzir. Agora, no caso da caçação, além de ficar dois anos sem poder dirigir, ele vai ter que passar por todo o processo de habilitação e fazer todas as provas, a prova teórica, a prova prática de direção também. Esse motoboy está com a carteira suspensa por pilotar sobre efeito de álcool. Agora, para ter a carteira de motociclista de volta, teve que fazer um curso de reciclagem de trânsito. Você aprende coisa que você não aprendeu antes, entendeu? É uma educação, na verdade. No caso do seu Antônio, além de pagar a fiança e a multa, a pena foi de um ano de suspensão da carteira de motorista. Ele também dirigiu seu carro com alto teor de álcool no organismo. Eu não sabia que era tanto perigoso assim, né? Achava que eu estava bem na situação do volante e, de repente, não. E para evitar sofrimentos como o da Edilene, que ações de conscientização e cursos de reciclagens são realizados. Hoje, meu olhar é, como eu te disse, é de misericórdia, porque eu penso na mãe, penso nele. Sabe? Eu fico me imaginando me colocar no lugar dele se eu tivesse o sangue de uma criança nas minhas mãos. Na minha conta de vida. Porque é algo que você vai carregar para a vida inteira. E triste daquilo que a sua consciência fica te acusando sempre. Os alimentos armazenados nos estoques da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, são usados na regulação dos preços dos grãos no mercado brasileiro, além de serem doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. Para garantir a qualidade dos estoques, a Conab realiza fiscalizações. E a nossa reportagem acompanhou uma delas. Confira. Milho, trigo, café, feijão e arroz. Esses são alguns dos alimentos que estão nos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Até o final desta semana, os fiscais da Conab vão observar as condições de armazenagem, conservação e a quantidade em estoque em 54 unidades próprias e alugadas no Distrito Federal e em 5 estados. É importante porque o produto tem um alto valor agregado. Então, atualmente, nós temos em torno de 800 mil toneladas armazenadas em todo o país, que o valor supera o valor de um bilhão de reais. Esta é a sétima etapa da fiscalização de estoques da Conab neste ano. Os ciclos de inspeção terminam em novembro, com a nona etapa. Atualmente, a Conab tem nos estoques, em todo o país, 888 mil toneladas de grãos. A maior parte é de milho, seguido de arroz e trigo. Os produtos estão em 92 armazéns próprios e 55 alugados em todos os estados. Os alimentos armazenados pela Conab são utilizados na regulação do mercado. Quando os preços estão abaixo do valor mínimo, a Conab compra esses produtos para garantir os custos de produção do agricultor. Já quando os preços no mercado estão muito altos, a Conab vende os produtos armazenados para reequilibrar os preços. Os alimentos também são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária, por exemplo. No processo de fiscalização, se for constatado desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são informados. Se a gente identifica falta de produto, que pode ser enquadrado como perda em armazenagem ou desvio, a Companhia Nacional de Abastecimento cobra do agente armazenador essa diferença faltante e o armazém fica dois anos sem trabalhar com a Conab. E na ocorrência de desvio, é encaminhada a notícia crime para a Polícia Federal e ao Ministério Público. E o assunto agora é economia. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, fez mais uma reunião para definir a taxa de juros para os próximos dias. Nós vamos, então, ao vivo, conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Banco Central aqui em Brasília. Olá, João Pedro, boa noite para você. Boa noite, Roberto, a você e a todos. A decisão acabou de ser divulgada, viu, Roberto? O Banco Central informa que vai manter a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, no mesmo nível. Portanto, em 6,5% ao ano, a taxa segue, então, no menor patamar da história. Essa é a quarta reunião consecutiva do Comitê de Política Monetária do Banco Central, em que é determinada e definida a manutenção da taxa nesse patamar de 6,5% ao ano. Mas essa série de quatro reuniões consecutivas vem depois de uma sequência de 12 reduções seguidas. A manutenção da taxa nesse patamar era também a expectativa do mercado, viu, Roberto? No comunicado do Banco Central, o Comitê de Política Monetária avalia que a inflação segue nos níveis apropriados, com expectativas em torno de 4,1% para esse ano e também para 2019. E isso, apesar de uma recuperação mais gradual da economia e também de um cenário externo, um contexto internacional mais desafiador. A taxa Selic, a gente lembra, ela é um instrumento importante para o combate e controle da inflação. Ela é definida nas reuniões do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que acontecem a cada 45 dias. E a taxa é também uma referência para as demais taxas de juros praticadas pelo país. Volto com você aí no estúdio, Roberto. Está certo, João Pedro. Obrigado aí pelas informações. Um bom trabalho aí para você. E nós ficamos por aqui. Mas você pode continuar com a gente de diferentes formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E tem ainda o WhatsApp. Anote o nosso número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você. Nós voltamos com mais uma edição às 8 da noite. Até lá e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho